A doeraiá, a doeraiá, a doeraiá A felicidade é, estar junto a quem se ama Ver a pureza nos olhos e no riso de criança A felicidade é, não querendo nada em troca Se oferecer ao mais fraco, revelar a esperança A felicidade é, nada a ter, mas terá fé De que nada vai faltar E que o pai nos chama a celebrar Num café bem de manhã No aconchego de lar Amizade e o amor Que sem ele, nada pode ser Toda cidade ilumina Feito um sorriso divino Toda tristeza termina no coração do menino A felicidade é, abraçar bem forte um filho É o prazer de um reencontro É ouvir de um reencontro É ouvir de um reencontro É ouvir de um reencontro Mais chegado Mais chegado que Irmã A felicidade é, dai, dai Cusınız A felicidade é, dai, dai, dai A felicidade é, dai, 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 dai Legenda Adriana Zanotto